O inverno acabou. Circenses. Pelo menos na circenses, né? A gente só vai falar de verão. Vamos falar de verão. Só se fala de verão. Camisetas com preço, ó. Lá embaixo. Não acredita? Então vamos começar aqui, ó. Camiseta Polo, Márcio. Polo Piquet, 499. 499. Dá uma olhada no montão de cores que tem. 12 cores. 12 cores diferentes, tá? 499. Vai por aí afora. Agora, camiseta infantil, começando com essa aqui, ó. Rock and Roll. Então, ouvindo, 89, com certeza. 199. Tem várias, várias, várias. Uma série de estampas diferentes. Tem muito mais. Estou mostrando só algumas. Adulta. Tá, olha. Que bonitinho. Gostei que agora é um pouquinho mais alta, né? 299. 299. 299. Vais ganhar uma agora. Primeiro que ligar? Primeiro que ligar. O primeiro que ligar está levando uma camiseta lindona da Circenses, tá? O preço, repete, 299. 299. 299. Calça feminina e masculina, no mesmo preço. Quanto que você está fazendo? Semibag, 1499. 1499. Dá uma olhada como ela cai bem. Viu só? 1499. 1499. Olha aqui. Preste muito bem essa calça. Olha que lindona aqui atrás. Olha o detalhe. Essa é feminina e masculina? Essa é masculina. Masculina. 1499 também? 1499. 1499. E para terminar? A jaqueta. Olha só que lindona. Quatro lavagens. Nas quatro lavagens, quanto é que você está fazendo? Preço? 1999. 1999. Tá? Então, anota. Circenses, fica na rua Guaraiuva, 333, no Brooklyn, é a rua da Ípica, né? É a rua da Ípica. Quinta-feira, 6, no Chequinho Pré. Não perca.